Maria, tu vai jogar essa bola ali naquela jarra? Legal! Ai, JP, eu não tenho nada pra fazer! É... Eu vou chamar o papai pra andar de bicicleta com a gente! Pai, você pode dar uma volta com a gente? Hã? Uou, que legal! Vou mostrar pra Maria! Maria, isso é um ataque zumbi, vamos se defender! Eu sou um zumbi, vou pegar você! Ah, não! Você também? Parado aí, zumbi! Maria, cadê você? Eu já guardei o brinquedo! Ei, JP, eu tô aqui! JP, eu tô aqui! Maria, o que aconteceu? Por que você encolheu? Peraí, já tá me fazendo coça, hein, gajinha! Oi, filho, você perigou alguma coisa? É, não, só tô juntando alguns brinquedos! Engraçado, eu jurava que eu tinha deixado meu redutor a laser lá no escritório, não tô encontrando... Um redutor? Sim, eles me enviaram fazer um teste, a gente dispara o laser e o objeto colhe! Então foi isso! E dá pra voltar ao normal? Eu não sei, o produto ainda tá em fase de teste! Mas onde será que eu deixei esse laser, hein? Estranho ter sumido assim! Vou continuar procurando! Onde está a sua irmã? É, a gente tá brincando! Se ela aparecer, pergunte se ela viu o meu laser! Maria, você ouviu? E agora, o que vamos fazer? JP, pergunta pra mamãe como é que faz pra crescer! Ela sempre fala essas coisas comigo! Ok, pode deixar que eu vou falar com a mamãe! Não é possível como eu fui perder uma coisa tão importante! Não! Não se mexe! Hã? Por que, filho? É... Tá cheio de caco de vidro aí! Ixi! Então é melhor pegar a vassoura pra varrer! É, pai, espera aí! Que dia que você dá pra gente crescer mais forte e saudável? Hum... Uma dica é... Ó, você pode comer bem, tomar um suco, se pendurar numa barra, dormir bem... Mas, filho, você não precisa disso! Você já tá muito grande! Você já tá saudável também! Ah, obrigado, pai! Maria, Maria! Você ouviu isso? Cadê você? Maria? Maria? Maria, eu já sei como resolver isso! Fica aí! JP, olha o que você fez! Ups, Maria! Esse copo de suco é pra você crescer! Eu não vou comer um suco que caiu no chão! Então vamos pra segunda opção! Esse aqui deve servir! Pronto, Maria! É só você fazer o exercício agora! JP, isso não tá funcionando! Não, Maria, não existe não! Você tem que ficar treinando! Calma, se concentra! Ai, ai... É, Maria, não tem jeito! Vamos ter que falar com o papai! Pai, eu preciso te contar uma coisa! Aham! É... Maria, você voltou! Voltei! Oi, criança! Eu tenho uma ótima notícia pra contar! Eu tô trabalhando num projeto novo e eu achei o meu laser! Olha! É uma... É um lançador novo que diminui as pessoas e as coisas por 30 minutos! Ah! Deve ser por isso que a Maria voltou! Mas o que vocês queriam me contar mesmo? Ah, nada, nada, não! Esquece, esquece! Mamãe, eu posso te ajudar a fazer o almoço? Filha, você é pequena demais pra ficar perto do fogão! Papai, eu posso dirigir o seu carro? Não, filha! Você é pequena demais pra isso! Oh! JP, eu posso jogar com você? Maria, até pode! Quando você crescer, agora vai ser muito pequena pra esse jogo! Filha, você é pequena demais pra ficar perto do fogão! Não, filha! Você é pequena demais pra isso! Agora vai ser muito pequena pra esse jogo! Ai, eu queria tanto ser grande! Tive uma ideia! Será que ela ainda funciona? Bifiti-bafiti-bum! Bifiti-bafiti-bum! Funciona! Essa cozinha está muito pequena Essa cozinha está muito pequena pra mim! Bifiti-bafiti-bum! Bifiti-bafiti-bum! Maria, como você cresceu! Bom, como você cresceu! Papai, eu posso dirigir o seu carro? Mas agora eu sou grande Maria! Maria! Maria, você tá grande demais! Ah, não é tão legal ser grande JP, eu tô com fome Já sei, vou chamar a mamãe Filha, olha o que a gente trouxe pra você Pega aqui, Maria Tá bom, Maria? Quero mais, tô com fome Ou não, eu acho que vai chover Tá chovendo! Maria! Maria! Maria, acorda! Ai, nossa, que sonho esquisito que eu tive! João, minha varinha, você achou! Muito obrigada! Nossa, que varinha legal! Vamos brincar? Não, JP, depois do sonho que eu tive Eu não quero ficar nem perto dessa varinha Então tá bom Mais então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe um like Se inscreve no canal Beijo no coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos! Vamos brincar de outra coisa? Vamos! Vamos!